Olá, estresse. Sejam bem-vindos a mais um Top 10, cara, e esse Top 10 tá louco, entendeu? Porque a gente não sabe todas as coisas que acontecem em live, mas quando elas acontecem, elas são clipadas. E quando elas são clipadas, tem Top 10. E quando tem Top 10, tem alegria. Quando tem alegria, tem... Eu ia falar palavrão, mas vamos deixar pra lá, entendeu? Então, guys, por favor, tá? Vou falar pra vocês aqui, ó. Tem muita gente que pergunta, né? Renato, como que eu faço pra falar com você? Renato, quero conversar com você. Renato, quero mandar um nude. Seguinte, cara, você vai mandar pra mim no Twitter, tá? Que é Renato Estranho. Ou você vai me mandar no Instagram, que é Renato Estranho, entendeu? Manda pra mim, continue fazendo esses clipes. Todos esses clipes, guys, eles vão no grupo do Bunker Nerd, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link do nosso grupo, pra você colocar os clipes que você fez, tá bom? Então, guys, espero que vocês gostem. Puxa, vamos! Vai! Tá. É, então. Nossa senhora, que bala! Meu Deus, se alguém clipa isso, por favor, mano! Ah, que puxada que eu dei, véi. Nossa senhora! Tá bom? Foi bom? Era isso? Era isso mesmo? Tá, uhum. Dois aí no parquinho. Corte rápido. Fundo. Dá um pesinho aí. Dá humildade. No, não, 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 não! How não? Ah, meu Deus, eu não acredito que eu botei no Spook, véi! O que, meu amigo? Chupa, mano! Tá, beleza, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. E um resumo, falador passa mal. Só isso. Só isso. É, eu sei, eu tô falando. Oi? Pega a bomba e vai. Eu bati dois lá. Mas quando tá tudo bem. Uh! Ah, gozei! Que bala foi essa? Ah! 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 Nossa senhora! Naná! Cadê você, Naná? Ô, Naná! Não. Não foi dessa vez, Clarice. Me disposto, velho. Agora que eu vi que teu nick é esse, mano. B, 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 B. Eu tenho três, B. Help! Tem mais, tem mais, tem mais. Mais um, mais um. Dois, 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 dois. Vou deixar um por cima. Uh! Que estranho. Ele ligou? Deixados. Ah! Caralho! Ah, de susto! Ô, mãe! Caralho! Cê me matou agora de susto! Meu Deus, eu vou pôr fogo na tua casa, mulher! Sério, meu... Mano, que susto do caralho, mano! Meu Deus do céu! Parabéns, Brasil! Doze e cinco, Fernandinho! Suba, caralho! Toma! Puta que pariu! Joguei pra caralho essa merda! Toma esse 5K, caralho! Toma! Puta que pariu! Que bala maravilhosa! Então, galera! Esse foi mais um Top 10, cara! Fantástico! Tá tendo Top 10, cara! Isso é um milagre! Entendeu? Alguém acendeu uma vela perto do modem! Certeza! E eu estou sentindo! Se você acendeu uma vela perto do seu modem, manda pra mim! Manda pra mim! No Twitter, entendeu? Você colocou a vela ali do lado pedindo mais Top 10, tá? Pode mandar pra mim, cara! Que eu vou dar retweet e vai ter mais Top 10! Tá bom? Então, gente! Espero que vocês tenham gostado! Um grande abraço pra vocês e falou! Eu acho que vai dar merda no Twitter isso aí! Tchau, tchau! Vamos no links! Obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau.